Olá, meus amigos do Atos Podcast. Você tem dúvidas sobre a atuação do Tribunal Eclesiástico na Igreja Católica? Quais as causas de nulidade de um matrimônio na Igreja? Hoje a gente vai conversar aqui com um especialista nesse tema, Frei Ademir. Muito obrigado, Frei, por estar aqui, viu? É uma alegria estar aqui com vocês nesse canal, não é? De uma proposta bem católica e com um tema que é tão, assim, distante ainda do povo, não é? E já se passa a ser conhecido ainda com muitas dúvidas. Que é o Tribunal Eclesiástico, a nulidade matrimonial, algumas até confundem, chega o padre, eu queria anular o meu casamento, pergunta muito isso. Aí eu vou explicar, digo, não, não é anular. A gente não anula um ato que foi feito, mas o Tribunal vai fazer toda a investigação a respeito daquilo que a pessoa apresenta para ver se, de fato, lá no final, na conclusão do processo é declarado nulo ou não o matrimônio, não é? Jovem. Frei Ademir, ele é, eu ia falar lotado, Frei, mas ele é encardinado, não é isso? A palavra, como é que vocês usam? Na ordem, Francisco, não é? De fato, assim, eu sou o Frade Capuchinho, não é? E poderia dizer encardinado no Ceará e Piauí, que é a nossa província. A província. É que a gente chama adscrito. 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 Não é? Porque é o registro que a gente, digamos, passa a fazer parte a partir da profe dos votos religiosos. O voto pobreza, o que é o Estado de Obediência. Certo. Que é a primeira consagração que a gente faz. A partir daí, eu sou pertencente àquela província. Entendi. Não é? E nesta província, que é Ceará e Piauí, os dois estados, São Francisco e das Chagas, a nossa província, eu também sou sacerdote. Que é uma diferença entre o freio e o padre, não é? Tem o freio, quer dizer irmão, é um termo usado para as congregações. Na verdade, as ordens religiosas que nasceram na Idade Média, chamava-se freio, que é os franciscanos, dominicanos, agostinianos, carmelitas, trinitários e tinha umas outras que eu não recordo agora. Bocadinho de gente, né? É, se atribui esse título de freio, que quer dizer irmão religioso. No processo formativo, você faz a opção de querer ser sacerdote também. No meu caso, eu fiz, e muitos colegas meus, somos sacerdotes também. Mas há aqueles que não, que ficaram só como religiosos e, para nós, não há uma, entre nós não há uma hierarquia, alguém que é superior ou inferior. Não. O que nos faz freio é a consagração, que é igual para todos. Uns servem à igreja como sacerdote, outros como religiosos, mas que também têm uma importância e um papel na igreja e também, podemos dizer, na sociedade. Excelente. Didática perfeita, não foi não, Pedro? Excelente. É, exato. O senhor faz jus ao estudo e ao magistério. O senhor é professor também, Frei? Não, professor... Aliás, deixa eu corrigir, então, eu lhe chamo de Frei ou de Frade? Frei. Frei, pronto. O Frade é mais uma forma impessoal. Tá. A mais pessoal é o Frei fulano de tal, determinado, né? O Frei fulano de tal. Ou os freis, ou os frades daquela casa, daquela cidade, não é? Entendi. Assim, eu nunca fui professor de sala de aula. Eu dou formação para congregações religiosas, grupos, na pastoral de matrimônio, do curso de noivos também, sempre abordando esse tema do matrimônio, numa visão jurídica, canônica, não é? Mas, mais numa linguagem pastoral, mas acessível ao povo, não é? Entendi. E eu já tenho muitas, algumas palestras que eu já fiz e eu faço trabalho também de, na vida religiosa, nas congregações, na reforma de constituições e acompanho algumas orientações, como processo de demissão, pedido de licença, essas coisas, que o superior ele não tem como saber essas informações devido ao tempo e às atribuições que ele tem. Então, ele recorre a alguém que se especializou. Tá certo. Questões bem delicadas, às vezes. Sim, sim, sim. E que exige descrição, exige sigilo, porque você está lidando com pessoas. Verdade. Às vezes, pessoas feridas, pessoas que a gente tem uma... Às vezes, eu falo, já falei em algumas ocasiões, não é? Que a máxima do direito é todo mundo aí no centro que se prove ao contrário. Mas nós temos uma tendência de que, quando é um religioso ou um clérigo, que se aparece uma denúncia, aparece que, assim, ele é culpado até que se prove o contrário. O peso que a mídia, as próprias pessoas colocam. Eu digo, não. Eu, quando escuto algo, não. Bom, é uma denúncia. Não é a conclusão de um processo. Tem que ter serenidade. Que pode até ser que não se chega a um processo, não é? É, exatamente. Pois bem, meus amigos, então esse episódio vai ser de um conteúdo riquíssimo e que merece, desde já, o seu like aí. E se você não é inscrito ainda, Pedro, o que é que faz? Já se inscreve no canal, hein? Larga o dedo aí, gente. É muito rápido e muito fácil. E é a melhor forma de você ajudar o Atos Podcast a crescer, tá bom? Então, rapidinho aí. E compartilha, hein? Aperta o botão do compartilhar e envia esse conteúdo aí para os seus grupos, familiares, amigos. Todo mundo tem alguma dúvida? Quer saber um pouquinho mais sobre como a igreja trata a questão da nulidade matrimonial e outros assuntos, né, Frei? Porque, às vezes, a gente acha que o Tribunal Eclesiástico, e o senhor vai já explicar também esse termo, Tribunal Eclesiástico, né? Trata só das questões da nulidade. Mas, vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Tribunal Eclesiástico, por que esse nome? Olha, o... Frei, se me permite, o seu nome completo, por gentileza? É Frei Ademir Andrade do Nascimento. Frei Ademir Andrade do Nascimento, da ordem... Dos frades menores capuchinhos. Capuchinhos. Hoje, Parco da Paróquia... Nossa Senhora das Graças, do Pirambu. Pirambu, pronto. Perfeito. Poisão. Bom, o Tribunal Eclesiástico, ele é uma instituição antiga na igreja, ainda não conhecida pela maioria dos católicos, né? Alguns, quando existe isso na igreja, nem existe. É toda a estrutura onde ali é constituir convicado judicial, juízes, auxiliares, que haja em nome do bispo daquela diocese. Mas, no caso, o nosso tribunal aqui da Arquidiocese é um tribunal regional, porque ele abrange todo o estado do estado do Ceará. Nós temos a sede aqui do Manuel número 3, que fica na Cúria Metropolitana. E em cada diocese do Ceará tem a Câmara Auxiliar Eclesiástica, que auxilia o tribunal. Alguns atos do processo, eles são executados na Câmara Eclesiástica, e depois se conclui o processo no tribunal eclesiástico. Certo. Como se fosse a primeira instância, segunda instância? Não. Não. Nós temos, nós... O tribunal aqui do Ceará, ele é... Nós somos a primeira instância para todo o estado do Ceará. Certo. O nosso tribunal, que é a segunda instância nossa, para nós, é Salvador. E nós somos segunda instância para Teresina, e agora eu não sei contar a nova estrutura. Antes era para Recife, não sei atualmente, porque eu fiquei um tempo afastado do tribunal. Estava morando em São Paulo quase 10 anos afastado, não sei como ficou. Porque foram criados outros tribunais de 2017 para hoje, não é? Tanto aqui no Nordeste, como em outras realidades do Brasil. Interessante é que a segunda instância de Fortaleza é Salvador. Isso. Mas já Fortaleza funciona como segunda instância para outros. Isso. Isso. No Brasil, nós temos o único tribunal que nele tem a primeira e segunda instância, que é o Tribunal de São Paulo. São dois tribunais que funcionam no mesmo prédio. Que é o da primeira instância, que tem o vigado judicial, e o seu colégio de juízes. E nele mesmo tem a segunda instância, que tem o vigado judicial da segunda instância, como moderador, e os juízes que servem nesta segunda instância. É o único no Brasil. Certo. Então, para ficar bem claro para quem nos assiste, nos escuta, a primeira instância, ela vai tratar ali o processo, e quando existe algum recurso contra aquela decisão, se houve alguma insatisfação naquela decisão. É porque eu estou falando isso porque eu sou da área jurídica e é bem similar. É bem parecido. Para ilustrar, até o ano 2017, antes do modo próprio do papo que alterou o processo matrimonial, toda causa de nulidade tinha que ter uma sentença de dupla conformes. Se o matrimonial foi declarado nulo em primeira instância, ela tinha que ir para a segunda instância para uma apreciação... Automaticamente. Automaticamente. Ex-ofício, é direto. Sim. Era obrigatório. Então, isso esperava a confirmação. Poderia ser reformada a sentença ou confirmada na segunda instância. Esse termo ex-ofício é importante a gente saber, porque ex-ofício independe da atitude das partes. Isso. Ou seja, automaticamente... É como se fizesse parte do rito processual. O rito já compõe ali o rito. Com a reforma do Papa Francisco, de 2017, para ter mais celeridade, basta a primeira instância julgou, a sentença pode tornar-se firme e executiva. Por quê? Ela foi julgada, declarada nulo. Mas a parte demandada que se sentir prejudicada, ela pode recorrer à segunda instância. Mas o fato dela recorrer, não quer dizer que vai anular aquela sentença ou ter o ganho de causa. Pode ser que seja confirmada também. Sim. Pode-se pedir uma nova instrução e se fazer um novo julgamento na segunda instância. Ou então, a segunda instância pode analisar... Não, aqui não tem elementos para... Manter a decisão da primeira instância. Da primeira instância. Ou seja, não é mais automático para ir para a segunda instância. Só se a parte se sentir prejudicada e pode fazer recorrer. Entendi. E isso ajudou muito. Por quê? Na época eu trabalhava aqui no Tribunal de Fortaleza até 2013, 14. Então, era julgado um processo, ia para a segunda instância e demorava um ano, dois anos lá. Por que demora tanto? Primeiro, pela falta de mão de obra. Pessoas qualificadas para atuar nos processos e também pela grande demanda e um número reduzido de servidores do tribunal. E hoje o quadro é quase o mesmo. Temos uma demanda muito grande, mas pessoas qualificadas e disponíveis para estar no tribunal sempre é uma carência muito grande. Não só aqui, não é? Eu lembro que eu trabalhei durante seis anos, sete anos quase, no Tribunal de São Paulo. Pelo fato de ter o mestrado doutorado lá na Arquidiocese, isso facilitava que um pai de família, católico, tudo, pudesse fazer o mestrado sem se desfazer do seu trabalho por três anos. Nem estar distante da família. Então, isso facilitava. Tinha um grande número de leigos que eram formados de direito canônico, que atuavam no tribunal e também de sacerdotes. Só que quando a gente vem para a realidade de norte e nordeste, até eu falava no mestrado, eu dizia, olha, norte e nordeste é uma outra igreja diferente do sul e sudeste. Os desafios são muito grandes. Então, algumas coisas que se vê no mestrado, olha, na nossa realidade isso seria o ideal, mas não é possível ser aplicado. Exatamente. E aqui o grupo do, quer dizer, o vigário judicial, que é o Antônio Carlos do Nascimento, ele, com a sua equipe, faz um trabalho assim que ele, eu diria que ele trabalha no tribunal 24 horas, porque trabalha no tribunal e trabalha também em casa, feriado, domingo, tudo. Ele é pároco. É o vigário judicial. É o vigário judicial. Chamado vigário judicial. Isso. Ele é nomeado pelo bispo. Pelo bispo. Para ser o quê? O vigário judicial é também conhecido, em nosso nome, como presidente do tribunal eclesiástico, não é? Ele age em nome do bispo, é um vigário do bispo. Entendi. Entendi. E agora é também importante a gente colocar, assim, que o tribunal eclesiástico não faz parte da estrutura de justiça do Estado, do Estado brasileiro, não é? Não, não. Porque pode haver também uma confusão. O senhor mencionou o nome servidores. Existe o servidor... Nós chamamos servidores... Mas não é servidor público, não tem concurso para tribunal eclesiástico, não é? É porque tem os termos, tem o juiz, tem o defensor do vínculo, tem o notário, o notário. Quando você coloca servidor, já é uma linguagem mais acessível para as pessoas, não é? Isso, exatamente. É só para fazer a sociedade. E lembrando que, assim, nós temos, como a sociedade, toda a sociedade tem o seu código civil, e por este código a sociedade é regida, a igreja, que também é uma sociedade, ela tem o código dela, que rege toda a vida interna da igreja. Ou seja, uma lei canônica, ela não vai incidir em uma lei civil. Como uma lei civil não pode anular uma lei canônica. São instâncias independentes. Competências diferentes, né? Como pode acontecer uma situação, um caso que possa acontecer, não é? Digamos que um padre é acusado de um delito e a pessoa levou também no Ministério Público. Então, o processo está ocorrendo no âmbito civil, no âmbito canônico. Pode acontecer que ele seja condenado no âmbito canônico e inocentado no âmbito civil. Ou o contrário, vice-versa. Exatamente. E pode ocorrer civil, criminal e eclesiástico. Concomitância, são independentes. São independentes. Independentes. Exatamente. Perfeito. Frey, então o Tribunal Eclesiástico vai tratar de qualquer matéria atinente ao código de direito canônico. Ao código de direito canônico, isso. Perfeito. É mais conhecido entre nós o trabalho do tribunal através da nulidade matrimonial. Mas existem os processos penais, penal administrativo, que pode envolver clérigos, mas também leigos. Só destacando que a lei canônica só alcança o fiel cristão, católico. Ele não alcança o protestante. Então, o Papa só legisla para os católicos, fieses católicos. Fieses católicos, leis, batizados. Leigos, batizados. Batizados, não é? Nós também, na igreja, nós temos dois ritos. É o rito latino, que é o nosso, e o rito oriental. São católicos orientais, que tem o código próprio deles. Código de direito canônico, sim. E aqui em Fortaleza, tem do rito oriental, é a igreja do Estado do Líbano. Se não me falha a memória, é o rito maronita. Se não me falha a memória, é isso, não é? Porque lá em São Paulo eu tive contato com o rito maronita e melquita. E tive professores, que eu estudei também direito oriental, com um padre que ele é sírio. Entendi. Do rito maronita, melquita, melquita. Mas aí esse rito ao qual o senhor está se referindo não é o rito da liturgia. Não, é o rito... É o rito do processo do direito canônico. É a igreja católica apostólica romana do rito latino. Pronto. Perfeito. E o que define o nosso rito é o nosso batismo. Certo. E o rito oriental, as igrejas orientais, que pode ser até um tema de um podcast para um outro momento, fazer as diferenças, não é? Que não é comum para a nossa realidade norte e nordeste, mas é mais como sul e sudeste, você vai encontrar igrejas do rito oriental, católicos orientais. Tem outras igrejas que se dizem orientais, mas que não estão em comunhão com a igreja católica. Entendi. Tem que ter um detalhamento. É, confunde muito, não é? Entendi. É tanto que eu morava lá no bairro Bela Vista de São Paulo e no bairro Paraíso havia a catedral do rito oriental, não lembro qual o rito, agora aqui é um rito que não está em comunhão com a igreja católica. É uma igreja gigantesca, com teto dourado e tudo. E próxima havia a igreja, a paróquia Nossa Senhora do Paraíso, que era do rito oriental Melquita. São Paulo tem tudo, não é? Então tem essa distinção que, assim, existe muitos detalhes para você ir distinguindo. E às vezes o povo católico mesmo não sabe, não conhece. Não, não, exato. Não sabe a diferença. A diferença é, o que você vai ver de diferente, primeiro, é o rito da liturgia. Exatamente. Totalmente diferente. E na igreja do Libro, não é só ir lá assistir a missa lá, que é um estranhamento. Isso, mas é muito rico o rito deles. É belíssimo. Eu já concelebrei no rito ucraniano, na ocasião que eu fui para o interior do Paraná. Tinha um colega meu de mestrado que ele era, que era não, é padre do rito, desse rito ucraniano. Não é? E eu participei de uma celebração que, na mesma celebração, aconteceu o sacramento da Crisma e o sacramento da primeira Eucaristia. Então foi uma celebração que durou umas três horas. Não era o Eparca, que é o bispo, mas era o próprio padre, que equivalia também à autoridade de pároco para aquele rito. Então é ele que faz todo o rito e muito bonito. Mas eu segui com o roteiro, porque eu fiquei preocupado, olha, eu não sei... Tem o costume, né? E tem uns gestos, muitos gestos que você, assim, você não é familiar para você. Isso, é. Mas é bem interessante, é bom a gente conhecer essa riqueza também. Sim, sem dúvida. E a mesma igreja, só para deixar claro. Sim, a mesma igreja. É mais comum no Sul e Sudeste por conta... Da imigração. Exatamente. Creio eu que seja... Ele é da Síria, da Sérgio, da Sérgio, da Sérgio, da Sérgio. Até a iconografia muda muito também. Sim. A riqueza deles, você entra numa igreja, são os ícones, você olha assim, fica... É, admirado. É. E aqui em Fortaleza, na Arquidestia de Fortaleza, nós temos a Igreja do Líbano, como o Pedro mencionou, que fica até o convite, né? Quem quiser ir lá conhecer, é interessante. Inclusive, lá na paróquia, que era do padre Elias Caram, que foi meu colega do mestrado, nós era do Líbano, em São Paulo, e eles tinham uma missa que era em árabe, na 10 da manhã. Assim, quando ele começou a missa, era um horário que nunca dava para eu... Queria ir para ver. Sim. Que eles preservam isso, tanto que a Igreja do Líbano tem uma coisa assim, muito da pátria, que as peras vieram do Líbano, o arquiteto veio do Líbano, o artista que foi... fez as pinturas, tudo vieram do Líbano, né? Quer dizer, claro, isso tem um custo muito grande, mas o libanês sabe fazer dinheiro, né? Foram fiéis, né? Mas muito bonita, tanto a Igreja como a celebração deles lá. Maravilha. Fazer outro podcast. É, tem que ser, viu? Frei, o senhor falou sobre o tribunal eclesiástico, né? Qual a competência deles, de que forma ele atua, a organização e em termos das matérias que são tratadas, né? O que que o senhor falou da nulidade matrimonial, que é o tema mais recorrente, né? Quais outros o senhor podia falar e pincelar para a gente ter noção de do que mais que o tribunal eclesiástico se debruça assim no dia a dia? Olha, digamos que o nosso dia a dia é o processo de nulidade matrimonial, mas hoje qualquer pessoa pode fazer uma, que tem uma denúncia, alguma coisa que possa apresentar, pode ir ao tribunal porque ele vai acolher, vai ter alguém que vai receber você e ver se aquela denúncia, onde ela vai ser encaminhada, se é para o bispo, se é para talvez alguma coisa que, se é competência do vingado geral, quer dizer, lá vai ter alguém que vai orientar você aonde chegar, porque as dioceses, por pedido da Santa Sé, do Papa Francisco, criou a Comissão de Tutela de Abuso de Menores e Adultos Vulneráveis, então é um órgão que tem uma comissão para acolher as denúncias e as vítimas também, em atendimento, não é? Não é um trabalho do tribunal, só que geralmente essa comissão são pessoas que trabalham no tribunal, por exemplo, servidores do tribunal, né? Pelo conhecimento da questão, exige um canonista nessa comissão, alguém que seja formado nessa área, certo? Também, matéria de denúncia, digamos, uma denúncia, um abuso de menor, de alguém de um sacerdote, com um menor, alguma coisa, alguém faz essa denúncia, se procura o bispo diretamente, ou não o bispo, essa comissão, não é? E até mesmo, se chega ao tribunal, a gente vai acolher e vai dar a orientação onde a pessoa deve chegar. Entendi. Então, podem ser denúncias de sacerdote para sacerdote, de sacerdote para leigo, de leigo para sacerdote. Sim. Porque também o tribunal, aqueles que estão lá também estão para ouvir. Sim. Digamos, tem um sacerdote que, de repente, presenciou alguma coisa, ou um leigo, um abuso, numa celebração, por exemplo, e... Abuso quanto à liturgia. Quanto à liturgia, por exemplo, não é? E fazer o quê? Vai procurar quem? Deveria buscar primeiro o bispo. Ele é a autoridade que se deve buscar primeiro. Mas, às vezes, nós sabemos que o bispo, ele tem um exemplo, o atual a ser bispo. A agenda dele, acho que ele, não sei quando ele dorme, não é? A gente está tentando gravar com ele. Mas, então, a gente pode dar essa colaboração. Quer dizer, alguém chegar até a minha paróquia. Padre, aconteceu isso, isso, isso. Não. Você deve procurar lugar tal. Ou, então, me dê um dia, dois, que eu vou ver como é que eu posso lhe ajudar. E aí, o tribunal, ele pode fazer até a triagem, né? Filtrar ali. De repente, é uma coisa que nem valeria a pena o arcebispo. É. O tempo ali que seria dispensado. Lá na Arquidiocese de São Paulo, começou um trabalho que era pastoral judiciário, um trabalho muito bom. Que é feito nas paróquias, claro, que não em todas as paróquias foi possível, mas em algumas que foram implantadas, que era dar uma orientação primeiro às pessoas. Quando a pessoa ia já buscar o tribunal, a Câmara Eclesiástica, ela já tinha já uma orientação. Orientação. O que é que ela estava buscando, não é? Bom, e que é muito interessante. Inclusive, aqui tem um curso de especialização na Faculdade Católica, não é? Sobre direito matrimonial, também do direito matrimonial, mas que é aberto também a leigos, que queiram conhecer um pouco mais sobre o próprio, a instituição do matrimônio, numa visão canônica, jurídica. Não é? Porque tem a dimensão moral, a dimensão teológica, que é a sacramental e a jurídica, canônica, não é? Porque quando a gente fala direito canônico, aqui também tem um elemento teológico, não está separado, não é? Sim, sim. Entendi. Então, acolhidas essas denúncias, vocês fazem uma triagem, uma avaliação, se é pertinente ou não. Primeiro tem assim, com essas denúncias tem a comissão. Tá. Tem a comissão, não é? Foi constituída. Acredito que o Vigado Judicial faz parte dessa comissão também, não é? Como o nosso... A instância maior, entre o bispo e depois ele, não é? Sim. Então, e ele que tem acesso ao tribunal, àqueles que estão trabalhando no tribunal, não é? Então, as pessoas não vão ficar sem uma acolhida. Primeiro é acolher a pessoa. Certo. Não é? É uma coisa assim, porque às vezes você chega no tribunal, porque tudo é agendado no tribunal. Porque assim, eu vou para o tribunal terça-sexta, então eu vou com uma agenda, eu tenho três, quatro atendimentos. Isso. Aí se alguém precisa, em algum assunto que é a minha, digamos, vai a uma superior de uma congregação, talvez num dia eu não possa atender, naquele dia, se ela não tiver marcado. Mas estando agendado, ela vai terá tranquilamente. Frei, aí, quais são os nomes que se dão às funções do tribunal? Existe o juiz e existe o que mais? Nós temos o juiz, temos o juiz, temos o defensor do vínculo, que o defensor do vínculo O defensor do vínculo é a função que ele faz com o seu Ministério Público, não é? Que ele vai buscar ali que a lei... Vai defender a instituição. Isso, é. No caso do direito matrimonial, o defensor do vínculo, ele defende o vínculo matrimonial. Exato. Não é? Então, assim, a função dele é essa. Tem a função também de advogado eclesiástico, que o padre Josileudo, ele assume essa função. Ele que dá essa orientação, que conduz... Josileudo Queiroz? Queiroz. Certo. Então tem o juiz, o defensor do vínculo... Do vínculo. O advogado. O advogado e o notário também. E o notário. Notário ou notária, que seria o que é chamado no campo civil do atuário. Certo. Do escrivão. Certo. Só que ele dá fé pública, ele assina também os autos do processo, juntamente com o juiz, e vai a assinatura dele também. Entendi. O advogado é juiz, defensor do vínculo... Defensor do vínculo, advogado... E notário. E notário. O advogado, ele é contratado pelas partes? Não. O advogado, ele faz parte já do tribunal. Não é obrigado no processo matrimonial ter um advogado. Certo. Não é? O padre, ele atende tanto na paróquia dele, orienta os casais na paróquia dele, faz um trabalho muito bonito lá. Não é? Um dia eu vencei com eles, tenho agendas cheias, mas eles que... É bom porque já facilita o nosso trabalho no tribunal. Como também tem um dia que dá atendimento no tribunal. Não é? Que vai orientar a pessoa na questão da documentação, fazer o libelo, não é? Os primeiros passos. Na Arquidiocese São Paulo, no tribunal de lá, como tinha uma outra estrutura, eu fui advogado lá. Então, todo o processo matrimonial tinha um advogado constituído. Aquele advogado, ele não ia receber pelo processo. Quer dizer, a pessoa pagava o valor do processo, já estava incluso todas as despesas daqueles que iam atuar no processo. Certo. Não era um custo ou mais. Então, o advogado fazia a comunicação do processo com a parte. Entendi. Quer dizer, a parte ligava para o tribunal. Eu queria saber o meu processo. E assim, pronto. Quem é seu advogado? Passava para o ramo do advogado, ele pegava o protocolo, ia ver como é que estava, se estava tendo um atraso, alguma coisa, ia ver por que a demora naquele prazo que deveria ter já vencido, não foi concluído. Certo. Experiência, que a pessoa chegue ao seu advogado e quer que ele atue naquela causa. E aí eu tenho que explicar para, olha, aqui não é civil, aqui é canônico, o senhor não tem essa formação, o senhor pode ser doutor de direito civil, mas o senhor não tem... A gente fala uma palavra que pesa um pouco, o senhor não tem competência para atuar nessa área. Mas é isso mesmo. Aí a pessoa chama pessoa de incompetência, a pessoa fica como se fosse uma competência nativa. É competência material. Competência material. Exatamente. E eu recordo uma ocasião que um advogado foi a senhora, a parte demandada, insatisfeita com o processo, e eu tentei explicar diversas formas que o advogado não podia atuar, mas não consegui convencê-lo. Mesmo assim, ele participou, eu tive que ler o libelo para ela, para fazer a contestação, ele foi, interferiu, 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 e eu pedi para ele sair da sala, porque a gente não ia chegar a uma conclusão naquela tarde, não é? E ela insatisfeita, escreveu uma reclamação para o advogado judicial, que ela queria que o advogado dela, mas não foi, eu disse tudo bem, você pode escrever e solicitar ao superior do tribunal, que o que ele definia a gente acolhe, não é? E eu sabia que era uma coisa que ele não ia aprovar. Entendi, mas é importante haver essa distinção das funções, porque garante uma conduta mais imparcial, não é? Sim. Cada um está ali dentro da sua esfera. Da sua esfera, não é? Exato. E também pode acontecer, digamos, chega um parente meu com um processo, com um processo de nulidade, eu já me coloco incompetente para julgar aquela causa. Exatamente, é. Ou até uma pessoa muito próxima a mim, não é? Porque tem que ter a imparcialidade. Exato. Não é? A gente tem que estar atento a isso, não é? Às vezes acontece até, digamos, dependendo do grau de afinidade que eu tenho com o paroquiano, se chega a causa dele, até mim, não, eu não tenho competência para atuar. Tem os casos de impedimento e suspeição, não é? Isso. Se aplica, não é? Exato. Está ótimo. Então, vamos lá, vamos percorrer aqui mais ou menos um percurso de um leigo, não é? Digamos que eu quero buscar nulidade matrimonial. Então, eu chego lá no Tribunal Eclesiástico, sou atendido lá pelos servidores, não é? Isso. Na secretaria. E aí? Aí, como é que é feito? O atendimento, você, da seguinte forma, tem no site do Tribunal Eclesiástico, tem um número de WhatsApp, que você pode estar fazendo um agendamento, não é? Ou, porque se você vai diretamente ao tribunal, você talvez vai fazer primeiro um agendamento para se atender, tem as notárias que vão diretamente atender você, não é? Vai dar as orientações, passar um roteiro para se fazer o libelo. Isso ainda não é processo. O libelo, o que é? O libelo vai ser um roteiro que você vai escrever a história do seu matrimônio, desde o namoro, quando se conhecer, namoro, noivado, vida matrimonial e separação. Bem resumido, não é? Tem que trazer o endereço da parte demandada. Para ela ser notificada. Para ela ser notificada. Há casos que não tem como encontrar a pessoa mais. Não sabe se ainda é viva, sumiu há 30 anos e ninguém teve mais paradeiro. Vai por edital. Aí, nesse caso, vai por edital, que se publica em dois jornais de grande circulação. Digamos, pode até acontecer que, ah, ele era do Piauí, foi para o Piauí Teresina e de lá ninguém teve mais notícia. Publica lá. Publica um, pode se publicar um lá e outro aqui. Quando a diocese tem um jornal de circulação dentro da diocese, pode ser publicado nesse jornal também. Entendi. Então, feito o libelo... Feito o libelo, a parte demandada vai ser notificada, convocada para ter ciência, que ela pode não se recusar ou dar o silêncio como resposta, não é? Fazer uma primeira convocação. A segunda... Aí corre a revelia. Aí corre a revelia, porque a pessoa é declarada ausente do processo. Ou ela também pode dizer que eu não quero participar. A pessoa está em Lins. Conhece a cidade de Lins? É local incerto e não sabido. Lins. É porque tem uma cidade lá em São Paulo que se chama Lins. Aí lá entre os oficiais de justiça a gente brinca. Não, o cara está em Lins, está morando em Lins. Mas é local incerto e não sabido, né? E a parte demandada, ela pode estar de acordo com a causa, querer participar, prestar depoimento ou não. Estou de acordo, mas eu não quero participar. Certo. É possível. É possível. Ou não, eu não estou de acordo e quero participar. Tá. Aí vai ter que ouvir um e o outro. Um e o outro e ela tem o direito de apresentar também testemunhas. Sim. Então nós vamos ter os dois lados do processo. E fica mais arrumado. É, porque vem o contraditório, não é? Do contraditório nós vamos tirar a certeza moral, não é? A careação, vamos lá. Isso. E tem aqueles casos que, olha, eu não quero saber de nada disso daí, tudo. Você deixava a toalha molhada em cima da cama. E outros que querem provar que o caso aqui foi válido e apresentou uma série de argumentos. Não, tudo bem. De fato, sim. Para a senhora ou o senhor dizer que foi válido, só tem que participar do processo. Participar com prestar depoimento, apresentar testemunhas. Não basta eu dizer isso ou aquilo. Só falar. Ou como um caso que a pessoa chega e diz, não, é porque ele é desequilibrado. Eu digo, tudo bem, mas eu não posso dizer que é uma pessoa esquizofrênica, porque eu não sou um psiquiatra, não o acompanhei, não sou um terapeuta, eu não posso dizer. Não vivi com ele. Não. Mas vocês aceitam, assim, provas, documentos que aí vão ser incorporados ao processo. E ali é... É como um caso, um exemplo. Uma pessoa que casou, que sofreu violência doméstica, que houve BO, que houve tudo isso aí. Também esses BOs vão provar aquilo que vai... Isso, vai fazer todo o corpo... Ele era violento desde o início do matrimônio. Me agredia assim, 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 assim. Aí tem o histórico. Tem o histórico. Tem o histórico e está aqui o BO, por exemplo. Tem casos que a pessoa, questão de violência doméstica, em muitas situações as mulheres não denunciam por medo. Há casos também, não aqui, não peguei, lá em São Paulo, que eu acompanhei, que tem casos que você tem que omitir o endereço da parte demandante, porque ela tem medida protetiva, é uma pessoa que faz parte de uma organização criminosa, muito perigosa. Então, para preservar e, às vezes, alguma prova que ela apresentou não pode ser exposta para outra parte. Entendi. Mas, via de regra, todo e qualquer processo de nulidade matrimonial ocorre em segredo de justiça, sigilo total? Todo, sigilo total. Só que tem acesso às partes. Certo. As partes têm direito no tempo... E o juiz. E o juiz, sim. Pronto. Aí vamos voltar para aquele roteirozinho. Escreveu o libelo, né? E aí a parte demandada foi notificada. Foi notificada, sem emoção. Compareceu, não compareceu. Como? O libelo tem que escrever sem emoção, né? Vai muito. A folha do libelo chega bem marcada atrás, ó. Eu sempre falo assim, que... Vai pegar o caderno ali, quatro folhas é que sai que lê o negócio. Quando a gente faz a instrução de um processo, a gente vai acompanhar todo o processo, as partes, tem histórias muito sofridas. Que aquela nulidade, ela não é só um ato jurídico. Para aquela pessoa, significa uma libertação. Parece que há o que prendia ainda. Aquela história dolorosa, tudo, né? E a pessoa consegue aquela libertação. E, às vezes, há casos de pessoas que teve o casamento, casou, viveu, às vezes, nem um mês. E separou. Conheceu a segunda companheira, vivia 30, 40 anos, constituiu família, é religioso, praticante, mas não comunga, porque sabe da sua situação irregular. E, quando você inicia, aí recebeu uma orientação de alguém. Busca o tribunal. E, ali, quando esse processo sai, um caso que eu acompanhei, para aquela pessoa, parece que para ela era algo impossível. Porque já tem toda uma vida que já tinha escutado que isso era possível. Não é como... Teve um caso que aconteceu... Eu fazia uma pós-graduação numa cidade do interior de São Paulo, em Taubaté, e lá conheci um jovem senhor, da minha idade. Hoje, nós somos compadres. Que ele tinha sido casado jovem. Foi morar com... Saiu do interior de Minas para São Paulo, morar com um irmão. E, depois, ele começou a entrar em conflito com a questão de religião. O irmão era budista e ele católico. Então, ele saiu para casar. Casou para poder sair de lá. Bem jovem, tudo, não é? E não viveu bem, desde o início. Teve as suas dificuldades, tudo, não é? E acabou separando. E, depois, depois de muitos anos, tudo, não é? Ele engajado na igreja, conheceu uma moça e queria casar. De fato, casou no civil. Aí, eu fui conversar com ele. A partir da história que ele me contou, ele disse, por que você não procurou o tribunal? Não, mas faz tanto tempo isso aí. Não, mas procura o tribunal. E, na ocasião, eu estava sendo iniciado o tribunal lá em Mogi das Cruzes, que era onde ele morava. Então, ele foi lá, se orientou. E ele deu início ao processo e foi declarado nulo. Dois anos depois, ele caiu no católico, casou no católico com a esposa que já está casada no civil. Teve um filho em seguida, uns dois anos depois. Aí, me convidou para ser padrinho, juntamente com a irmã dele, não é? E uma pessoa assim, os dois, de uma fé, de uma retidão. Então, quer dizer, eles, casados no civil, eles continuaram com o mesmo serviço na paróquia, pastoral do dízimo, não é? Fazer parte do texto dos homens, mas ele sabia até onde podia ir. Mas não tinha essa informação clara. Não é? E eu, como fiz, me aproximei lá durante as aulas dele, não é? Então, ele disse, freio, nunca tinha... Eu achava que não era possível para mim, para a minha história. Ela disse, não, eu não posso dizer que seu casamento é nulo. Procure o tribunal. E lá você vai ter a orientação, não é? Porque é imprudente eu dizer, escutar uma história e dizer, não, a sua história é um matrimônio nulo, com certeza. Não. Não tem que ter o carimbo lá, traz o carimbo lá e é nulo. Tem que ter prudência, não é? Exato, exato. Porque tem que ter uma prova, a prova, que é a prova testemunhal, não é? E a pessoa, bom, tudo bem, a história que o senhor me apresentou aqui, tudo bem, tem elementos que dá para iniciar um processo. Não quer dizer que o casamento é nulo a partir daqueles elementos. Porque na instrução, aqueles elementos podem ser confirmados ou não podem ser confirmados. Exato. Sim. Exatamente. Aí no segundo, o senhor, agora vem aqui, vamos conversar aqui direitinho agora para dar tudo certo, não é? Fazer uma consultoria aqui para ser regular agora. É, aí a gente não pode, é assim, é exigido de nós também, nós formar direito canônico, que trabalhamos no tribunal, a gente não pode fazer uma instrução, orientar alguma coisa. Quer dizer, até onde eu posso orientar? Então, esses dias eu orientei dois primos meus lá no interior, que foram lá, um não, você já iniciou o processo, já não posso mais, já está iniciado o seu processo, com protocolo, com tudo, não é? Não, eu não tenho o que orientar mais. Um outro não, que estava na fase de coleta de documentos, não, aí eu orientei, eu passo, você vai buscar documento tal, em lugar tal, onde você casou, tudo assim, 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 você vai fazer isso daqui, você faz o seu libelo, e aqui eu posso lhe orientar. Quer dizer, antes de... Encaminhar. Está iniciado o processo, né? Eu não posso agora estar... Não, você vai fazer isso ou aquilo já depois de iniciar o processo. Entendi. Entendi. Frei, a igreja, ela preza muito pela família, né? Sim. E pelo vínculo matrimonial. Então, esses casos devem ser exceções, né? Exceções. Exceções. E também não confundir a nulidade matrimonial com o divórcio. Exato. Quer dizer, a mídia, ela deturpou muito a fala do Papa Francisco, porque ele chamou divórcio. Quer dizer, não disse com essas palavras, como se fosse o divórcio. Eu lembro que um dia chegou um rapaz, disse, padre, eu queria saber se meu casamento é nulo. Não, primeiro vamos conversar. Você sabe quanto tempo você tem parado? Não, eu ainda estou com a minha esposa. É porque eu descobri que quando ela era namorada... Ela mentiu para mim quando eu era namorada. Ela disse, não, o senhor não pode agir dessa forma. Não é assim. Não é? Quer dizer, eu não posso dizer, ah, o seu casamento é nulo, agora você vai perder a separação dela e começa aqui. Não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir. Ah, agora é anulação, é nulidade. É anulação, como o povo chama, é o divórcio. Exato. Ah, mas é tão difícil, não é? E algumas pessoas chegam com essa compreensão no tribunal. Exatamente. Principalmente aqueles que são formados em direito. É. Querem... Acho que é igual, não é? Acho que é igual. A gente vai explicar a diferença. Diferença. É, Freire, o senhor vai já explicar a diferença entre nulidade e anulabilidade. Anulabilidade. É, mas antes a gente quer fazer referência aqui ao café cheirinho bom, que até já esfriou, mas de qualquer forma a gente brinda aqui. Mas é gostoso. É bom demais. É bom demais. Vai aparecer aí o QR Code, você tem todas as informações. Informações de localização. Onde é que fica, Pedro? Cheirinho bom? Lá no Lago Jacareí, hein? Tem que ser no Lago Jacareí. Que bom mesmo é lá, né? É lá. Procura o César Escofa no Lago. Fala que veio aqui através do nosso podcast. Você vai ser muito bem atendido lá. Esse café aqui é diferenciado, viu, pessoal? O diretor aqui não quer tomar outro café, não é, não? O diretor aí. Exatamente. Não dá para anular esse café, não. Não, dá não, dá não, dá não. Não, não, dá não. Viu? Gente, então procura lá o César, como o Pedro falou. Cheirinho bom, ó. Sensacional, no Lago Jacareí. Frei, então vamos lá. Diferença entre nulidade e anulabilidade. E anulabilidade. Como as pessoas falam, anulação. É, anulação. Olha, digamos, no ato jurídico, quando ele é válido, digamos, você casou no civil. O ato está válido civilmente. Por uma situação, o outro juiz pode ir lá e anular, desfazer. Quer dizer, não é mais válido ou desfaz. Já no matrimônio, que estabelece-se um vínculo, o vínculo matrimonial, ele pode... Aconteceu a celebração com todos os elementos exigidos, que é a forma canônica. A matéria e a forma. A matéria é o consentimento das partes. A palavra da pessoa, eu falando de tal, te recebo como minha esposa. Aquela fórmula pronunciada. Pronunciada. Então, seguiu todo o rito. Com a presença do... Da testemunha qualificada, que é o sacerdote ou o diácono, ou, em algumas situações, um leigo que é o ministro extraordinário do matrimônio, não é? Que é instituído pela igreja, não é um leigo, não é o ministro da Eucaristia. Não, é o ministro extraordinário do matrimônio, em algumas regiões. Mas, no norte, tem essa figura, essa função. Pela carencia de sacerdote e também pela distância, não é? Bom, então, declarar nulo, a investigação processual vai ver se aquele consentimento, ele foi viciado ou não, houve algum vício. Vamos ilustrar. Digamos que a pessoa namorou, teve uma relação, isso era mais comum no passado, hoje já não é tão mais comum, e engravidou. Não estava nos planos casar. Não estava nos planos casar. E houve uma pressão para que aquela pessoa casasse. E a pessoa, eu não tenho o que fazer, eu vou casar. E aquele matrimônio, foi um matrimônio que viveu a vida inteira numa turbulência. Então, esse consentimento, ele foi um consentimento viciado. É diferente de uma pessoa que namorava, já estava nos planos casar, mas não agora, daqui a dois anos, quando ele terminar o apartamento e tudo, mas veio a gravidez. Não, já que vem a gravidez, a gente vai casar. A gravidez apenas antecipou um plano. E casaram e viveram bem. Antecipou. Há o caso que a gravidez é a causa, casos, e há casos em que a gravidez antecipou um plano, algo que já era previsto. A gente pensou em casar em dezembro, mas vamos casar antes que nosso filho nasça. Já que está tudo programado, o apartamento a gente conclui depois. A gente mora de aluguel, mora na casa de alguém, por enquanto. Mas digamos que não tivesse o imóvel aí, o apartamento, como o exemplo que o senhor falou, né? Mas se há aquela intenção e é pública e notória, existem testemunhas que dizem, não, ele já... Já queriam casar, já estavam planejados. E a gravidez, ela fez o que? Ela só antecipou. Antecipou. E não casaram um sem querer ou, digamos, um casou fora. Se a pessoa casa, coagiu, mas como foi que se deu essa coação? Não basta só dizer, não, eu fui coagido. Alguém me coagiu a fazer algo, mas como se deu? Como se ficou o seu estado emocional diante daquele compromisso que você assumiu? Porque o consentimento tem que ser um ato humano, consciente, livre e desejado. Se uma dessas faculdades falta, é um ato viciado. O consentimento torna-se viciado. É como uma causa que as pessoas, às vezes, confundem muito. Tem a exclusão da fidelidade, exclusão da fidelidade conjugal e uma coisa é o adultério. O que é a exclusão da fidelidade? A pessoa, uma das partes, pode ser também as duas, pode acontecer, não é? Geralmente, via de regra, é uma das partes. Ela, desde o namorado, não consegue ser fiel. E, às vezes, a outra parte não sabe, às vezes, desconfia. Ou, às vezes, não. Quando a gente casar, aí ele vai melhorar, ela vai melhorar. Isso é porque é solteira. É um traidor quanto mais. Quando casar, muda. Tem essa história. E mulher tem muito isso, essa fantasia. É, acreditar que o casamento vai mudar. Na verdade, sim. Não, ele vai. Eu vou dobrar esse homem. O propósito de mudança deve acontecer antes de assumir o compromisso. Aí a pessoa casa. Continua com o mesmo comportamento. E agora, pior, porque a outra parte sabe. Porque, como está convivendo, sabe. A hora que sai, a hora que chega, não é? Bom, isso é a exclusão da fidelidade. Quer dizer, porque no consentimento, você prometeu fidelidade. Só que aquela promessa foi da boca para fora. Vazia. Todos que estavam na celebração, não faltou nada. Ele jurou, tudo assim, assim, assim. Ou seja, por exemplo, mentiu. E pode ter por um fator ou outro, porque de fato a pessoa tem algum problema que não consegue conter os instintos, né? Pode. Há casos que a pessoa precisa até um tratamento, né? Teve um caso que a pessoa, no primeiro casamento, e ele disse que se separou e foi declarado pela exclusão da fidelidade, ele disse que, de fato, eu não conseguia ser fiel. Depois que eu separei dela, eu procurei terapia para poder trabalhar essa questão e ter um novo relacionamento e agora eu consigo. Quer dizer, foi uma situação, assim. São casos que acontecem, né? Outra coisa é o adultério. Digamos, a pessoa casou, viveu tantos anos, você descobriu uma traição. Essa traição não se configura um vício de consentimento, porque ela nasce, esse comportamento, já dentro do matrimônio. Certo. É diferente daquilo que já vem desde antes do casamento. Não, quando a gente casar, vai mudar, vai ser diferente. Nós vamos morar na mesma casa, só nós dois, ninguém vai interferir. Frei, mas aí tem uma subjetividade muito grande aí, né? É preciso muita cautela, né? Para conduzir um processo como esse. Sim, sim, sim. Por isso que, como diz assim, nós trabalhamos com a certeza moral dos fatos. Aquilo que é apresentado nos autos. A fala, claro que é importante, você atende a pessoa, você como auditor, você está escutando, mas o que vai ficar ali como matéria é o que foi escrito. Entendi. Por isso que a emoção, com todo respeito, né? A dor daquele que vem, mas nós não julgamos a partir da emoção, mas julgamos a partir dos fatos que são registrados. Mas com o tempo de atuação, vai gerando aquele feeling, né? Vai dando habilidade. Isso, vai dando habilidade. Às vezes, na fala, você vai escutando a pessoa, você já sabe como conduzir. Não é induzir a pessoa a falar alguma coisa, você conduzir a fala dela para... Extrair ali... Extrair, exatamente. O mais próximo possível da verdade. Isso você vai conseguir com a prática processual. Tá. Você só falou aí auditor. É juiz auditor o nome? Tem o juiz auditor e tem o que é só auditor. Eu atuo como juiz auditor, eu sou auditor nos depoimentos e também sou juiz. Entendi. E há aqueles que são só auditores. Tem até, inclusive, dois padres, acho que foram ordenados agora. Eu esqueci o nome deles. Um é o William. Qual é a função do auditor? O auditor, ele vai ouvir as partes de depoimento. Com isso, nós juiz ganhamos mais tempo para poder fazer sentença, fazer voto, não é? Ele vai ganhando mais tempo. Eu imagino, o cara foi ouvido lá, eu vi o freio e falou tudo, aí quando chega na sala, o freio que vai julgar. Vixe, mano. Exato. Aí, por exemplo, eu estou num processo que eu não sou juiz, mas eu sou auditor. Se tem alguém que faz isso por mim, eu já vou fazer uma sentença, já vou fazer um voto, já vou fazer outra parte do processo. Quer dizer, é uma questão de você conseguir ir ganhando tempo. Porque o auditor, ele, obrigatoriamente, não precisa ser formado em direito canônico. Ele tem que ser nomeado. Já o juiz que vai confeccionar uma sentença, fazer um voto, ele tem que ser formado em direito canônico. Então, ao ouvir o depoimento, o auditor, ele vai fazendo aqueles questionamentos? O questionário já está feito. Já está feito. Ele vai executar. No libelo? No libelo? Tem o libelo, do libelo e da contestação, se tiver a contestação, se nasce o questionário que é feito pelo defensor do vínculo. Certo. O defensor do vínculo que vai elaborar o questionário. E pode, o auditor, ele pode ter autoridade de fazer alguma pergunta exofício. Digamos que ali, ele viu que faltou, ele leu o libelo e está com a história aqui na cabeça. E ele disse, não, se tivesse feito essa pergunta aqui, poderia esclarecer algo mais. Aí, exofício, faz a pergunta. Tá, então vamos lá. Escreveu o libelo, a parte demandante foi notificada. Demandada, né? Demandada foi notificada. Foi notificada. Manifestou-se ou não, venceu o prazo. Se manifestou, é a contestação. É a contestação. Pronto, aí vai para o processo também. Ela pode ser favorável, querer participar, ou ser favorável e não querer participar. Ou pode não ser favorável. Certo. E essa contestação, ela foi escrita pelo advogado, é que eles acham? Ele mesmo, ele já é orientado, ele mesmo fazeu a contestação. Ele mesmo. Ele mesmo. Como se fosse o segundo libelo. Isso, é o segundo libelo. Não é? Que é a parte, é o ponto de vista... Isso. ...da outra pessoa, né? Ele vai dizer, ele pode falar, ah, eu não concordo com isso, por isso, 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 isso. Apresentar os argumentos. Ou não, de fato, a pessoa falou a verdade, mas eu não quero me envolver. Alguns dizem assim, eu não quero me envolver. Eu quero que ela resolva. Aí esses autos vão para onde? Todos esses autos ficam no tribunal. Certo, mas aí vai para onde que eu digo assim? Para um juiz? Vai ser nomeado um juiz? São três juízes. Tá. Não é? Então, os três juízes vão ter acesso, o colégio judicante, eles vão ter acesso aos autos para fazer o voto. A primeira parte do julgamento é o voto. Concluído o prazo de coleta dos votos, é feita a sessão de julgamento com os três juízes, não é? E vai ser... Os três participam. Os três participam. O colagiado. As partes não participam do julgamento, porque nós não estamos julgando as partes. Estamos julgando o sacramento. Certo. É tanto assim que a gente tenta explicar às pessoas, olha, não é a senhora que vai ser julgado. Isso. É o sacramento e com isso vem a circunstância em que aquele sacramento foi celebrado. E aí vai chegar basicamente se houve vício lá na origem. Na origem. Naqueles três pontos. Exatamente. Que é onde pode haver a nulidade. A nulidade. Ele vai buscar lá na origem. Exatamente. O consentimento. Que nunca houve sacramento. Exato. Desde aquele ponto lá. Ou seja, nunca houve. A anulação aconteceu no mundo, na esfera cível, né? Aí anulou a partir de hoje aqui. Mas só que no direito canônico não existe isso. Não é assim? Não. Existão. Pronto. E também no matrimônio, matrimônio canônico, as partes têm, claro, o consentimento tem que ser livre. Livre, consciente e desejado. Não pode nenhuma dessas faculdades ser, digamos assim, faltar. Porque isso não vicia o consentimento. Agora, às vezes, a pessoa chega ao tribunal apresentando um fato, digamos, que é aquilo que prejudicou a vida dela. E, na verdade, a causa da nulidade não é aquilo dela. Ele é um sintoma da causa. Entendi. Um exemplo. Um casal jovem casou tudo e não quiseram ter filhos, não quiseram filhos de jeito nenhum. Bom, ambos excluíram a geração da prole. Sim. Que é um vício de... Que é até um impedimento matrimonial. A pessoa não pode excluir. Mas excluíram. Só que durante a vida matrimonial, uma das partes volta atrás. E tem um desejo agora de ter filho. E outros relutem não. Nós combinamos, antes de casar, que não vamos ter filhos. E eu não aceito. Se você quiser ter filho, eu me separo de você. E a separação acontece. A pessoa casa, se viu tudo, tem filhos e tudo. Nesse ato aqui, ela já não excluiu mais a prole. Mas, naquele ato lá, quando ela casou, ela excluiu. E é tanto a exclusão que, posteriormente, ela decidindo ter filhos, a outra parte não quis. Quer dizer, manteve a exclusão da geração da prole. Entendi. Aí, hoje, ela recebeu a sentença favorável. Foi declarado nulo matrimônio. Ela está livre. O estado civil agora dela, na igreja, é livre. Ela pode casar. Mas ela não excluiu lá. Não. Excluiu lá atrás. Naquela união. Nesta, agora, não que ela já tenha até filhos. E deve estar aberta à geração. Pode até ser que aconteça que não venha. Como um casal que você vai assistir um matrimônio. Um casal que já tem filhos com 30 anos de idade e tudo. Mas, mesmo assim, já biologicamente, fisiologicamente não sendo possível, mas eles estão abertos à geração na vida. Entendi. Frei, o código, ele estabelece taxativamente as ocasiões, as situações de nulidade? Existem os vícios de consentimento. Existem também os impedimentos. Então, as causas de nulidade matrimonial são duas. Pode ser o matrimônio viciado, o consentimento viciado, ou o impedimento. Um exemplo. Primos entre si. Tem que ter uma dispensa. Mas não fez aquela dispensa. Quem é que dá a dispensa? É o ordinário local. A pessoa vai para a paróquia. Por isso que é importante aquele processículo matrimonial, aquela entrevista. Tem que ser feito com o padre. Tem que ver, assim, são primos legítimos. Então, o próprio parco, ele que encaminha essa dispensa. Já tem um formulário próprio, vem para a chancelaria, é o vigário geral que, em nome do bis, que emite esse documento, para encher o tudo, as pessoas estão aptas a contrair matrimônio. Mas, se lá na frente, o senhor casou, não teve esse documento, que é essa dispensa, e ela inicia um processo de nulidade matrimonial, é tanto que um dos documentos é o processículo matrimonial. Se há algum impedimento dispensável, e não há dispensa, aí afeta a forma do matrimônio. Já seria um processo documental. Porque existe... Eu tenho um processo documental, o processo ordinário e o processo breve. São três ritos processuais no matrimonial. O documental é o mais rápido. Ele é sumário. quando falta, digamos, o primos entre si. Não tem a dispensa. Não teve a dispensa. Então, tem que se fazer uma investigação, sim. Não há o líder de protocolo lá na Cúria, que registrou a dispensa, porque pode ser extraviado no processículo. Porque se pede, se encaminha para a Cúria, se tem um registro, o despacho daquele documento. Com os dados das partes, não é? Não tem... Se provou que foi celebrar essa dispensa, aí se faz todo o documental que dura um mês, menos de um mês até. Está livre de novo. Está livre novamente. Mas tudo isso, quem tem autoridade para dizer se foi duro ou não é o tribunal. Certo. Porque alguém pode chegar no tribunal e dizer, olha, eu estou aqui, minha documentação, o meu patrimônio é nulo, porque eu sou primo dela, tudo, e não teve a dispensa. Mas é engraçado, a pessoa casa, né? Com consciência, sabendo que é primo e tudo, e depois vai alegar isso. Mas aí tem alguns motivos que a pessoa pode alegar, né? Porque a pessoa casa com um primo, aí acaba que os filhos têm um problema genético grave. Mas assim, quando pode acontecer, que quando casou, não sabia que era um impedimento. De repente a pessoa fez um curso de noivos, depois, assim, numa paróquia, numa paróquia do SCC, e lá alguém deu essa formação. Que primos entre si para casar, tem que ter essa dispensa. Porque o nosso povo no geral, conhece muito pouco sobre o direito matrimonial. É tanto que no curso de noivos da minha paróquia, eu sempre tenho uma parte que eu vou falar sobre essas questões, mas que deveria ser já do conhecimento das pessoas, mas que não é acessível. São alguns impedimentos, não é? Entendi. Bom, aí ele chega no tribunal, não, vai ser por isso aqui, tudo bem. Eu não posso pegar aquilo dali e dizer, não, realmente é documental. Eu tenho que investigar. Todo o processo. Ele é de que diocese. Então, eu quero ver se... Aí eu chego lá na cúria, aí tem lá o livro de protocolo, está lá o registro, a dispensa. Pode ser estaviado no processículo, por uma situação ou outra, mas tem lá, foi dada a dispensa. Não está aqui no processículo, mas está aqui na mitra ou na cúria. Não é? Então, a gente está atento a isso. O processo é nulo por isso? Não. Todo o processo, você não pode iniciar dizendo qual é o resultado dele. Você tem alguns elementos ali que vão se somar outros elementos que pode confirmar aquela primeira versão ou pode confirmar a nulidade por um outro elemento que foi sendo, se configurando ou se provando durante o rito processual. Entendi. E outras causas? O erro de pessoa, por exemplo. Olha, o erro de pessoa, ele é uma situação muito delicada, porque a gente fala o erro de pessoa, mas o erro de pessoa física. Casei com Maria, na verdade, na hora, era uma outra pessoa. Isso acontecia quando? Quando o matrimônio era celebrado por procuração. No Brasil Império, por exemplo, ainda há essa possibilidade, mas tem todo o trâmite legal de se fazer a procuração. Tem que ter a dispensa do ordinário local, do bispo de Ocesano. Então, a pessoa casava, digamos, um rei. Casava com uma princesa no lugar de estar por procuração. Quando ele se encontrava com ela, não era aquela pessoa. Então, eles tinham passado para ele. Ao invés de casar com Maria, casou com a irmã daquela Tereza. Mas eu queria casar com Maria. Esse é o erro de pessoa. Agora tem o erro de qualidade. Um exemplo. A pessoa, ela buscou o matrimônio, apresentou para aquela pessoa determinadas qualidades e são qualidades visadas. Não. Eu vou casar com você e você tem essas qualidades. Trabalhador, honesto. Casou, aquelas qualidades não se mostraram no dia a dia. É como também a questão do dolo. O dolo também, ele é um vice-concetível porque digamos que você enganou a pessoa para casar. Isso. Digamos um caso, eu tenho vários, mas é um caso mais ilustrativo, mais acessível a nós. Então, o casal, o sonho deles, digamos, a mulher dos dois é ter filhos e um é estéreo e sabe que é estéreo e escondeu porque sabia. Se dissesse, poderia não casar. Casou, enganou. É diferente de que casa, aí não vê um filho no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Então, vamos fazer uns exames agora e é descoberto a esterilidade de uma das partes. Isso não é causa de nulidade porque não houve uma omissão em vista de contrair o matrimônio. Aconteceu posteriormente. É diferente, né? É porque a esterilidade ela não é causa de nulidade. Ela torna-se quando ela é omitida porque é uma qualidade diretamente visada da parte. Não, eu vou casar porque eu quero ter filhos. Ah, não, então vamos ter filhos todos, mas eu já sei que eu sou estéreo. Mas se eu disser, eu sei que ela não vai casar comigo. Exato. E como também outras doenças, né? Graves. Graves. Também. AIDS. AIDS. Apesar que hoje é um pouco delicado falar a questão do HIV porque tem os tratamentos e tudo, mas se há um dolo, se há... Isso escondeu. Escondeu. Ou seja, voluntariamente ela escondeu. O mais importante do que os casos concretos, assim, é você entender a nuance que acontece o fato ali. Aí você encaixa dentro dessas nuances aí porque não vai ter uma cartilha assim, lista de doenças que tem que ser avisadas. Não tem uma cartilha não, meu povo. Vocês têm que entender o que é o conceito e aplicar no conceito. Um exemplo. Ilustrar só os casos mais comuns, né? Tem a questão de problemas psiquiátricos, por exemplo. Isso. A pessoa namorou, 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 Não é bom exemplificar, não, porque o Egg Cristiano assiste, né, mano? E a pessoa viu um comportamento assim no outro. Você já sabe agora, viu, Cris? A pessoa viu o comportamento no outro, mas não, isso aí nada não. É, não, é um pouquinho a coisa. Só que quando a pessoa casa, na convivência, aí, meu amigo, aquela, aquela, vem a como, aí se descobre que era uma patologia de tratamento e que, de fato, perturba a vida conjugal. Total. Eu sei como é que a Cristiana sofre, não. comprovou-se, comprovou-se que houve a omissão. É isso aí. Frei, outra questão que eu ia colocar é de patrimonial. Pessoas que casam por interesse, por exemplo? Acontece? Acontece, tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível, não é? Nesse mundo de Deus, tudo é possível. Olha, digamos o seguinte, eu, jovem do Nordeste, cheguei em São Paulo com 17 anos, 18 anos, conheci uma senhora de 52 anos de idade, não é? E ela me deu um emprego, aquela coisa, me deu uma... Aí eu fui, namorei e casei. Pode acontecer. Só que depois o casamento não vingou. Não vingou. Não é? E por que eu casei com ela? Porque ela me favoreceu algumas coisas. Não é? Pode acontecer de que nesse favorecimento poderia ter nascido o amor. Pode. mas se eu casei somente por causa disso, não, porque ela me deu isso, isso eu casei. Como se fosse uma troca, uma moeda de troca. Sim. Esse consentimento, ele não é um consentimento genuíno, verdadeiro. Quer dizer, eu casei, eu casei para sair de casa. Aquela moça que tem uma vida de opressão em casa, do pai e da mãe, ah, eu quero me libertar. Para eu me libertar, eu tenho que casar. Então, eu vou casar para me libertar. Eu não estou casando para constituir uma vida conjugal duradoura. Não, eu vou me casar para... Só para sair de casa. Só para sair de casa. É como uma coisa entre os jovens que me escutam, viu? Não é? Muito cuidado. A juventude aí, não, a igreja proíbe nós termos relação sexual entre o casamento. Então, eu vou casar para eu ter relação. Quer dizer, não é por amor, é só por isso? É. Isso não sustenta o casamento, porque quem é casado sabe mais do que eu, pela experiência, que casamento não é só relação sexual. Claro, é algo que faz para o homem. Dois pilares. Mas o essencial é o amor, é a comunhão de vida. Se tiver só um pilar, é a caminhada cai. Porque se você visa algo aqui que não é o amor conjugal, isso aqui não tem que acabar. Acabou aqui. Aquele que nunca existiu não vai sustentar um casamento. Sem dúvida. Agora, Freio, uma curiosidade ainda do ramo dos casamentos aí. O que tem de curioso que pouca gente sabe no Código de Direito Canônico? Olha, eu... Coisas assim que ninguém sabe. O leigo pode ser expulso por uma imagem do santo. Olha, numa ocasião... Trinta chicotadas no leigo. Numa ocasião, eu falava para as pessoas assim, olha, vocês, a partir do... Foi na celebração de batismo, a pessoa ficou assim. Não, olha, a partir do batismo, vocês têm direitos e deveres na igreja. Mas qual é o direito que eu tenho na igreja? Primeiro, torna-se um direito e tem um dever porque é um preceito que é a missa dominical. Você tem o direito de buscar a celebração. Você tem direito aos sacramentos. Claro, você tem que preencher as exigências. Um exemplo, o matrimônio é um direito natural do homem. Todo homem tem direito de buscar o matrimônio. Mas será que todo... Quando eu falo homem, gênero, homem e mulher, será que todo homem e mulher tem as condições suficientes para assumir um matrimônio religioso? Há algumas pessoas que não têm condição nem casamento religioso nem civil. mas é um direito. Eu não posso negar um casal como uma situação que aconteceu comigo que veio um casal bem jovem que pediram matrimônio e eu fui escutar e eu não fiz eles desistirem. Mas não, é isso mesmo que vocês querem, vocês são muito jovens, tudo, não é? Quer dizer, eu não podia negar. Como também aconteceu de... Até um padre se orientou comigo que chegou o casal porque eles tinham tido relação e os pais queriam fazer o casal. Eu digo, não, não é os pais que querem fazer o casamento. São eles que têm que buscar, eles querem. Né? E o que é que eu faço? É uma questão pastoral. Nesse caso, você está orientando a pessoa, não, vamos caminhar um pouco mais, ver se de fato é isso que eles querem, que a decisão tem que ser deles, não é? E não dos pais ou dos tutores ou dos responsáveis, não é? Tem que ser das partes. Certo? Aí a pessoa, mas, quer dizer, que é um direito meu matrimônio, é um direito de toda pessoa, mas nem todo mundo tem, digamos, tem a capacidade de usufruir do seu direito. Né? Tem alguns nasceram para o matrimônio, outros renunciaram por causa do reino de Deus, né? Outros que a sociedade fizeram assim. Bom, essas são as diversas realidades que nós temos na igreja. é buscar o sacramento. Você, como fiel cristiano, tem o direito de buscar o sacramento da confissão quando necessário. E o padre, o padre, não só o padre, o padre, o sacerdote, ele tem a obrigação de atender você. Pode ser que no momento que você chegue não esteja em condição de atender você. Eu não atendo você. Quer dizer, ia causar um constrangimento muito grande, não é? Quer dizer, a pessoa já vai se sentir à vontade, não é? Como é que eu vou confessar se um padre já me tratou dessa forma? Mas para mostrar que nós temos deveres e também direitos na nossa sociedade, na nossa igreja. Igreja Católica Apostólica Romana. Entendi. Perfeito. E muitas vezes as pessoas acham que é um favor ali, não é? Não, não é? É como agora... Mas também tem católico mala, não é, Frei? Tem, 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 tem. Eu digo assim, na igreja cabe todo mundo, não é? Na igreja é a barca de Pedro, cabe todo mundo, não é? Antes da gente continuar, também queremos agradecer aqui o nosso outro patrocinador, que é a imobiliária Mota da Costa. Se você quer vender, alugar ou adquirir e especialmente fazer um bom investimento imobiliário, procure a Mota da Costa, QR Code aqui, tem um link na descrição também e você vai ser muito bem atendido, Pedro. Exatamente, fala lá com o doutor Rodrigo Mota, só o filé vai ser, vai dar tudo certo, vai ser muito bem atendido. É um expert no direito imobiliário, tá bom? Então fica a dica aí, imobiliária Mota da Costa sempre apoiando o Atos Podcast, nos ajudando a levar vídeos como esse, conhecimentos como este, aqui riquíssimo, aqui trazidos pelo Frei Ademi para você. Então, vamos apoiar quem apoia causas como essa. Tá bom? Frei, dando um segmento aqui, onde foi que a gente parou mesmo? Os direitos e deveres. Os direitos e deveres do fiel cristão, fiel católico. Que está aí no Código de Direito Canônico. Muito bem. Frei, depois que sai a sentença, é a sentença que chama? Sentença. Do Tribunal Eclesiástico, né? Como é que acontece? São notificadas as partes para tomarem conhecimento? Sim. E aí, qual é o trâmite a seguir para que é enviado para a paróquia, onde eles casaram? É o seguinte, são notificadas as partes para retirar a sentença no tribunal, não é? Se a parte é mandada não buscar, vai ficar lá, não é? E onde elas foram batizadas, vai a notificação para assentamento na orelha do livro de batismo. Porque assim, quando a pessoa vai casar ou entrar no seminário com vida religiosa, se pede a certidão de batismo e lá se emite, quer dizer, tira os dados do livro, faz naquele formulário e lá, na orelha do lado, escreve extraído, retirado, para fins vocacionais ou religiosos ou fins matrimoniais. Quando acontece a declaração de nulidade matrimonial, se pede lá, se encaminha para lá e se coloca lá o decreto de nulidade matrimonial com a data. Aí a pessoa ali está, voltou ao estado livre. Por isso que é importante o livro de batistério, porque se você não faz essas anotações, a pessoa fica, pode declarar nul, mas se ele for pedir a certidão, consta como casado. Entendi. Como exemplo, eu que entrei no seminário e já faz 20 e tantos anos, então o meu batistério está lá para fins vocacionais. Já foi ordenado. Se amanhã acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer, se eu peço a demissão do estado clerical e tenho a licença para casar, então tem que ir a notificação para o livro de batistério, porque lá eu estou como sacerdote religioso. Então tudo tem que ficar verbado no livro do batistério. Do batistério. E o tribunal tem o seu arquivo. Certo. Toda paróquia, então, mantém. Tem o livro batistério. E aqui na Arquidiocese é um livro duplo, não é? Quando se fecha o livro, se traz a segunda via para a cúria, para o arquivo. Porque se acontecer um acidente de ter um incêndio na paróquia ou cupim, alguma coisa, então se sabe onde recorrer, na cúria. E hoje em dia isso não é digitalizado, não? Se digitaliza, mas o livro físico não se despreza. As paróquias, elas têm o sistema que você vai lá, faz todos os dados, a certidão já sai lá no... Tudo no sistema, mas tem o livro físico, não pode ser desprezado. Há alguns locais de Arquidiocese que eles vão fazendo toda aquela documentação, vão imprimindo e depois fazendo o livro, não é? Entendi. Mas ele prefere transcrever, fazer transcrito mesmo, manual, porque a durabilidade, nós temos livros antiquíssimos, não é? Imagina, de batistério. Deve ter muita coisa aí, né? Eu visitei lá o Arquivo Metropolitano de São Paulo e tem a certidão de batismo da Marquisa de Santos. Olha aí. É uma coisa... E lá é aberto para os historiadores, para fazer pesquisa, para estudar doutorado, não é? Muito bom. Então eu vi alguns registros muito antigos, não é? Muito bom. Frei, há quanto tempo o senhor é juiz do Terminal Eclesiástico? Eu... Bom, eu iniciei aqui agora, ano passado, fui nomeado porque eu estava em São Paulo. Lá em São Paulo eu fiz o mestrado, comecei em 2015, 16, 17, comecei o estágio. Ah, então já tem um tempo, né? Em 2018, eu já estava atuando como juiz. Ah, a partir de 2018. 2018. Certo. E eu estava atuando antes como advogado. Eu fiz o estágio de alguns meses e já segui como advogado. Com advogado e depois juiz. Ah, sem juiz. Então tem aí... Vai fazer seis anos, né? Que o senhor atua como juiz. Exato. Nesse tempo, o senhor percebe que aumentou o volume de pessoas que recorrem ao tribunal? Tem se falado muito... Em busca da nulidade? Sim, tem se falado muito, mas a gente vê duas situações. Surgiu mais tribunais, por isso se distribuiu mais as causas. Eu vou dizer, São Paulo. Muitos que iam para o tribunal de São Paulo vão para o tribunal de Santo André, Santo Amaro. descentralizou. Decentralizou. E até... Isso é bom. Não é? E com o modo próprio do Papo Francisco que ele fez... Ele pode fazer isso. Ele fez uma divulgação porque não é do conhecimento das pessoas. Se eu chegasse no meu interior, fosse falar de nulidade para uma pessoa, para mim era um escândalo. E eu me assustei quando meu primo chegou e falou para mim. Ele disse, não, porque eu lá no meu trabalho, uma pessoa do grupo de oração falou isso para mim, mandou procurar o padre e tal. E o padre me orientou até a cúria de Acesana. Quer dizer, fez todo um... Eu ainda não sabia como chegar e abordar isso lá no interior rural de Juazeiro do Norte. Sim. Como outro primo, não é? Que ele... Através do paroco, que orientou tudo, que ele estava no início ainda, não tive nem o libelo. Eu ajudei a confeccionar o libelo juntamente com... Em conversa com ele, sentou e fez tudo isso aí. E eu fiquei... Aí eu perguntei, como é que você tem... Não, eu fui para uma palestra e lá fui falar do isso e eu fui tirar uma dúvida com o paroco. e contei a minha história e ele disse, não, de fato, você deve procurar a Câmara Eclesiástica do Crato, da Acesse do Crato. Sim. Então, esse conhecimento está sendo mais divulgado. Mais difundido. Divulgado. Até mesmo pela internet, as coisas agora estão bem difundidas. Agora que a internet e também a gente tem que ter uma certa prudência que a internet dá as coisas muito superficial. É, muito superficial. É como a pessoa chega para mim, Freio, olha, a minha história é essa, o meu casamento é nulo? Não, vamos fazer o seguinte, procura o tribunal, você vai ter a informação própria no momento certo, não é? Então, a gente vai fazer um caminho. Dá essa resposta de imediato, isso ou aquilo? Não, você acolhe, não é? Acolhe e encaminha. E das denúncias, não sei se pode chamar assim, no caso de nulidade matrimonial, é denúncia? Não, não é denúncia. Não é denúncia, né? Não é denúncia. Os casos, né? Vamos tratar assim, os casos que chegam ao tribunal, a maioria deles são pertinentes, ou seja, evoluem para realmente um processo? A gente não pode fazer assim uma estatística, né? Também não devemos fazer. Não é, ah, nós declaramos nulo tantos processos. 70% de nulo e daí. A gente tem a estatística, nós acolhemos tantas causas, iniciamos tantas causas e estamos prosseguindo. Ou seja, a justiça não para. Certo. Não é? Porque assim, a gente não é uma alegria declarar um processo nulidade para nós. Exato. Quer dizer, é uma questão do nosso ofício, porque, de fato, aquele que chegou à nulidade, nós acreditamos que, de fato, nunca aconteceu. Isso. Não é? Como também a pessoa pode, ah, porque eu casei, brincar de celebrar o matrimônio, não é? A gente sabe que acontecem muitas realidades que as pessoas buscam o matrimônio sem saber nem o que é o matrimônio, nem o que é o sacramento. Isso. É isso que eu, é onde eu queria chegar. A razão da minha pergunta foi a seguinte, porque eu acho que muitas pessoas, como a existência do tribunal e a possibilidade da nulidade, eu acho que está mais difundida, as pessoas estão recorrendo, mas, mas, não necessariamente, chega-se a obter a nulidade. porque as pessoas, de uma forma ainda, sem um conhecimento ainda aguçado, acabam achando que é igual na esfera cível. Vai ali e desfaz, ah, porque eu quero casar de novo na igreja. E não é só... E não é assim. Não, não é dessa forma, não é? Exatamente. É, às vezes a pessoa já está com a família constituída, não é? E busca, digo, olha, às vezes tem até pessoas, já aconteceu, de ir para o tribunal já ter a data do casamento. Caraca. E eu digo, como é que você vai fazer isso? Você não sabe nem se vai ser declarado nulo. E se for, a outra parte pode recorrer. Não tem prazo para terminar esse processo. A gente dá uma estimativa, não é? Sim. Mas pode acontecer que se a segunda parte recorre, aí vai mais um tempo. E se não for declarado nulo? Como é que você já traz a data do casamento? É, já, e isso são casos, causos, né? Que eu já, já, já chegou, até mim. Ah, eu pensei que era só assim, chegava, fazia isso aqui, esse documento. Não, não é. O documento é algo necessário para se iniciar um processo. Sim. Mas a conclusão dele tem todo um caminho. Sim. E como é que o senhor observa, o senhor falou, né? Que ainda falta muita consciência do que é verdadeiramente o matrimônio, o sacramento do matrimônio. O que é que o senhor, como é que o senhor enxerga isso e como o senhor acha que a igreja deve agir para evitar tantos vícios, digamos assim, de consentimento, né? Olha, no ano 2018, na abertura do ano judicial da Rota Romana, que é o Supremo Tribunal da Santa Sé, o Papa Francisco, no seu discurso, ele falou um texto belíssimo, belíssimo, né? Que eu viajei nesse texto, a gente tem que mudar a forma de pensar de toda a igreja. Ele falava de um catecomenato matrimonial. E ele vai explicando passo a passo, né? Quer dizer, eu vou ser uma catequese matrimonial, não em vista do matrimônio agora, mas é de uma formação, desde a da base, da formação da criança até o seu desenvolvimento. É um trabalho, seria um trabalho muito bonito. Mas a nossa dificuldade hoje é, a gente, nós proporcionamos um curso de noivos de poucas horas. É, e teria que entrar uma pastoral familiar. E o curso de noivo com uma pastoral familiar, e a dificuldade é juntar essas pessoas. É, mas trabalhar, como o senhor falou, desde ali, de criancinha, né? Aí o Papa fala desse catecomenato matrimonial, que é muito bonito esse discurso dele, né? Que recorda um documento do São João Paulo II, familiares com sócio. Isso, muito bom. Que não está superado, entendeu? É. O Papa, com esse discurso, ele não superou ele, só ele pegou elementos da familiares com sócios que vai falar da formação remota, próxima e atual do matrimônio. Que nesse catecomenato é esses três pilares. A remota é aquela formação que a criança tem na própria casa, com os pais, com exemplos dos pais. Testemunho de vida. Testemunho. Próxima é aquela parte da catequese, de uma certa fase, que você já vai num grupo de jovens, tudo que já, vai um despertar foco astral. Que pode ser para o matrimônio, pode ser para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. E a atual é aquela que é na iminência da celebração do matrimônio. Quer dizer, são etapas que devem ser, deveriam ser vivenciadas. Não é? Mas a gente, assim, é um desafio muito grande. Porque hoje, se fazer um plano pastoral, digamos, eu conheci uma paróquia lá em São Paulo, que ela tem um curso de noite que é quase um ano. Só que é uma paróquia, acho que é a única da Arca de Ossese, não é? E toda a sua estrutura é a paróquia dos famosos. Mas quem vai casar lá... Nossa Senhora do Brasil? Nossa Senhora do Brasil. Então, são quatro meses, seis meses, mais ou menos, a formação. Mas você tem, catequese, dura pelo menos isso. Isso. Para a primeira comunhão. Crisma, curso de crisma é pelo menos seis meses. Aí o curso de noivos é um dia. Um dia. Um domingo, um sábado. Não que também isso vai ser suficiente. Mas que eu acho que se a gente investir mais, tiver algo mais extenso, né? Sim, sim. Eu vejo que é uma formação que deve... Sempre eu falo na catequese, nas celebrações que eu faço, da catequese, que é onde nós estamos na Iniciação à Vida Cristã, que é a nova Instituto de Catequese do Brasil. E eu falo que o papel do catequista é ali na sala de aula, mas o papel mais importante são os pais que são os educadores da fé da criança. Sem dúvida. Claro que eu sou, eu como sacerdote páreo, eu sou um catequista. Mas o catequista, por excelência, são os pais na família. E é uma formação que se dá, não é com o manual, e sim com a vivência de fé. Com a vida, é com a vida. Se os pais não têm um compromisso, eles não vão transmitir a fé aos seus filhos, ajudar os seus filhos a crescer na fé. É como a valorização do matrimônio. Hoje, de um lado, a gente vive um absurdo. Se incentiva muito a questão do divócio, casar, para que? Caso se é padre, se der certo, a gente vive, não é? E, por outro lado, há algum questionamento por que é que padre não casa? Como é que as mesmas pessoas que são a favor do divócio querem que padre case? Como se tivesse interesse em casar com um padre, não é? É. Mas é uma cultura, assim, de confrontar os valores do reino, da igreja, né? Parece que é só para... Exatamente. E perdeu-se muito a noção do eterno, né? Olha, se você tirar a dimensão espiritual, eu falo assim, tudo aquilo que nós assumimos na igreja, eu tenho que ter a minha dimensão espiritual. Se você olhar para a vida de Jesus, ele está num trabalho intenso, na multidão. Os discípulos estão dormindo, ele vai de madrugada no silêncio arrasar. Ali é a razão do trabalho dele. É ali que começa a missão de Jesus. É como eu participe de alguns grupos de casais, já participei da equipe das senhoras em São Paulo durante cinco, seis anos. Aqui eu participo de um... Tem um grupo também que é muito interessante, é bom que vocês conheçam, que trabalha com a questão do sentimento, do diálogo na vida conjugal, que é encontro matrimonial mundial. Eu estou preparando para participar de um redito de fim de semana com eles. Estou concluindo minhas palestras. que têm me ajudado muito como sacerdote também. E que eles trabalham essa questão do diálogo. E como eu cheguei em São Paulo, não tinha esse movimento lá, então eu me engajei na equipe Nossa Senhora. E eu lembro que eu falava que na equipe Nossa Senhora tinha dois valores assim. Se tirasse tudo, deixasse só que era a oração conjugal e o que chamava o dever de sentar. Exatamente. Eu digo que são os dois, para mim, os primordiais. Se você viveu isso daqui, você viveu a escritividade. que hoje há a dificuldade de dialogar. As pessoas não dialogam. Isso o celular tomou de conta. As crianças não brincam porque o celular é o tablet, não é? E às vezes tem situações que você não dialoga, você vai guardando e chega um momento que você não consegue, não suporta. Essa é uma formação para o matrimônio que se dá na família. É a questão do diálogo, de conversar. Maravilha, Frei. Maravilha. Para a gente ir concluindo aqui, Frei, o senhor está usando o hábito hoje. Em quais ocasiões a ordem exige o uso do hábito e como é que ela trata isso aí? O senhor é obrigado? É dispensado? Use quando quer? Como é? Não. Hoje, atualmente, até o Vaticano II era obrigatório o uso do hábito. Com o Vaticano II ficou opcional. Você faz a opção de não usar. Quando nós fazemos o noviciado, aí tem a profissão religiosa que é a consagração. A profissão veio com os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência. E no início do noviciado nós já recebemos o hábito. Tem o rito de vestição. Então, o uso é opcional. Posso usar em algumas ocasiões, posso usar no trabalho pastoral, hoje vim para esse momento aqui, eu uso no tribunal lá, eu atendo de hábito também, que é a minha veste religiosa. Para celebrar a missa, ele não é uma veste litúrgica, ele é o uniforme da congregação. É um distintivo. Então, eu tenho que usar uma alva por cima para poder celebrar a missa, que a veste litúrgica é a alva. Então, eu posso usar todos os dias e todos os momentos que eu quiser. Mas, eu tenho alguns colegas que usam mais do que eu e eu uso em algumas situações. Por exemplo, eu visito os enfermos e sempre vou de hábito. Uma visita, alguma coisa assim. mas não há aquela obrigatoriedade. Entendi. O senhor usa o cordão, é, Nascimento? O cordão também. É característico também dos franciscanos. Isso. O cordão tem o texto, só que o texto eu não me habituei a usá-lo. Entendi. É um texto grande, não é? É um rosário, não é? É um rosário. Então, eu usei pouco. Às vezes, eu tenho guardado e às vezes, eu sinto que incomoda. Tem alguns que conseguem usar e usam desde o início. O franciscano mais famoso, depois de São Francisco, depois de Santo Antônio. Tem um monte, não é? Frei Damião, para falar dos brasileiros. Não, vamos falar de brasileiros. Brasileiros, nós temos o Frei Damião, que é aqui mais conhecido no Nordeste. Ele é um italiano. Ah, italiano. Ele é da cidade de Luca. E peregrinou ali o Nordeste, Ceará, Pernambuco, Alagoas, toda aquela região ali. Exerceu todo o seu ministério, chegou novo aqui, envelheceu e faleceu. O Luiz está em processo de beatificação. Tem muita história sobrenatural, não é? Tem, sim. Com o Frei Damião, sim. Nós temos grandes santos. O Padre Pio, ele é Capuchinho, que é um santo próximo, bem próximo a nós, não é? Temos também, mas se eu ver outro Frei Capuchinho, tem muitos. O de Guaratinga está... Ele é franciscano menor. Menor, né? É porque a ordem franciscana... É o Frei Galvão. O Frei Galvão. A ordem franciscana são três ordens. Tem três ordens. A primeira ordem, que é a parte masculina, que são conventuais, menores e capuchinhos. Depois tem a segunda ordem, que é irmãs claristas de clausura. Elas têm mosteiro em Canindé, aqui no Ceará, clausura. E a ordem terceira franciscana secular. Dividido dessa forma. Nós somos fruto da última reforma do carisma. Os capuchinhos nascem entre 1525, inicia-se o processo, e é reconhecido, tem o reconhecimento do Papa Honório III em 1528. Nós nascemos no burburinho da reforma protestante, que começa em 1517. Até olha as dificuldades da aprovação da nossa régua, porque será que não é um movimento sismático? E nós, a nossa aprovação, nós temos graças também à Catarina Tibo, que era uma condesa sobrinha do Papa. Ela intercedeu pelos freis. Porque eles prestaram um serviço no condado dela, cuidando dos... O pessoal que estava com a... Acho que era peste negra, cólera. Então, ela, por gratidão, ela foi intercedeu ao tio dela que aprovasse a nossa regra. Um dia desse, né? Um dia desse. Aí o Papa também fechou. De lá não nasceu mais nenhuma ordem franciscana. As ordens que são fundadas depois adotam o carisma franciscano e a regra de vir da ordem terceira. Sim. Muito bem. Excelente. Aí já vai um monte de ou não conhece, né? Ah, sim, sim. O carisma franciscano é inúmero. É. É sempre muito bom a gente conhecer sobre e aprofundar sobre o carisma franciscano. E só mostrar aqui também para aqueles que vão nos acompanhar. Aqui é o código atualizado, não é? Que teve a última reforma de 2021 para o Francisco. Tem ele nesse tamanho, que chama de bolso, mas não é bem de bolso, né? Mas tem uma versão maior que é bilíngue. Capa dura, né? Capa dura, é bilíngue. Ele é mais para consulta, mais para viagem, botar na bolsa. Esse aqui é melhor. É bem prático esse aí. Talvez, não sei de que ano é o seu, talvez já esteja superado em algumas partes aqui do... O livro Seixo foi todo refeito. Ah. Não é? O livro Seixo... Eu comprei, eu acho, ano passado. Provavelmente já tenha sido atualizado. Atualizado, né? Eu comprei ele em novembro de 2022 lá na Loyola, mesmo em São Paulo. Assim que saiu, de levar para a faculdade, eu comprei logo de imediato lá. Joia, joia. Então, Frei, digamos que qualquer fiel católico... É como o catecismo. ...precisa ter na cabeceira a Bíblia, o catecismo e o código de direito de canônia. Tá bom isso aí, né? Sabendo esses três... Estudando os sacramentos... Não, diretor. Sabendo esses três, tá bom? Estudando o código de direito de canônia, que não virando chato, dá certo. Sem ser católico, né? Você é campeão de cabra virar chato, viu, Marcos? Porque, olha, porque você tem... Não faça isso, ó. Tá lá no canônia tal, tal, tal. Número tal, 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 tal. Não pode fazer isso aí, não. Não, nós temos que vir ao código no último cano. É. Porque isso aí tá a serviço, Dando. A lei suprema da igreja é a salvação de almas. Todo o código de direito canônico está a serviço... A serviço. ...da salvação das almas. Não pra condenar. É. Mas pra salvar. E pra não deixar virar bagunça, né? Nós precisamos... ...da ordem pra gente chegar à salvação, né, Frei? Não é bagunça não, né, Paulo? Frei, muito obrigado, viu? Alguma coisa a mais que... Eu sei que ficou faltando muita coisa ainda, porque o conhecimento é vastíssimo. A gente tinha que fazer aqui, Pedro, uma série, né? Uma série de podcast só sobre esse tema. Mas se o senhor puder deixar uma mensagem final aí, a nossa bênção... Eu quero agradecer, assim, a esse espaço que vocês me concederam, não é? Ao Matheus Jackson, que foi essa ponte aqui. Matheus Jackson. Eu não sabia, cara. O nosso diretor aqui matou o Matheus. Dois nós. Ele que é uma pessoa, assim, que tem um trabalho muito bom lá na paróquia, com canto, não é? Na liturgia. E eu conheci coroinha ainda bem jovem, não é? E agora já adulto, não é? Ele é a namorada dele, não é? Faz tempo. Que eram coroinhas, não é? Faz tempo. Hoje são adultos, né? Eu que estou... Já chegando pra idade um pouco mais... Do amadurecimento, não é? E é importante que, como igreja, se tem esses espaços pra você ir e ir apresentando, não é? Alguém vai escutar, alguém vai, olha, viu aquilo dali, tudo, surge uma dúvida, não é? E também ter muito cuidado com aquilo que a gente colhe nas redes sociais. Ter cuidado, averiguar primeiro, ver de onde vem, quem falou isso? De onde vem, certo? E buscar, assim, buscar informações no lugar certo, sempre no lugar certo, as pessoas certas. Se há uma dúvida, não passar essa dúvida adiante, procura esclarecer. Maravilha. Gente, então segue lá o Instagram da paróquia Nossa Senhora das Graças. Diretor, qual é, diretor? P.S. Vou botar na descrição aí. Aí vai aparecer aqui, vai aparecer. Nem o diretor que é de lá, o Matheus Jackson, não está sabendo, ô Frei? Pelo amor de Deus, como é que pode, rapaz? Vai aprender também. Vai aprender. Vai chegar agora, não é? Estou assumindo agora. Frei, então, por gentileza, nos dê a benção aqui para o Atos Podcast e também para todo mundo que está assistindo e ouvindo esse episódio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e Santa Clara, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Valeu, Pedro. Valeu, compartilha aí quem precisa assistir, se inscreve, hein? e deixa o like também. Deixa o like aí, se inscreve, papapapê e bofo. Tchau, gente. Tchau.